E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, dia 12 de abril, dia de Páscoa, uma feliz Páscoa para todo mundo, que vocês consigam ficar reunidos com sua família, né, se cuidando. Quem puder estar com a família junto, coisa boa, aproveitem o dia. Quem não puder, compartilhem com a família via as tecnologias que a gente tem, tá? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente, tá? Antes de qualquer coisa, meu nome é Cristina Vestasiano, sou revendedora da Avon e vim aqui trazer para vocês hoje um vídeo que todo mundo está doido para saber, inclusive eu, sobre esta base Power Stay, que eu estou curiosa também. Hoje eu estou de cara limpa, eu acordei hoje, lavei meu rosto e estou de rosto limpinho, sem nada. Eu estou com o meu rosto, ó, sem maquiagem nenhuma, nem batom, vou passar depois, tá? Então, antes de qualquer coisa, já dá um like aí no vídeo para garantir o like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho para receber todas as notificações daqui do canal, dos vídeos que eu coloco. E sempre que puder, já sim, comenta, pode sugerir, dar dicas de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal, nos comentários, tá bom? Então, não quero me alongar muito para não ficar um vídeo muito longo, tá? Antes de qualquer coisa, uma ótima paz para todos e vamos lá. Eu vou começar, para quem não conhece, esse produto aqui eu ainda tenho em uso meu, que é o nosso Renew Perfect Skin, a gente não tem mais ele no catálogo, tá? Que esse aqui é um Blur Perfect Instantaneal Creme, ele tem a função de um primer, tá? Ele é muito bom, pena que não tem mais no catálogo, mas o meu ainda tenho, ele está cheinho, ele está bem cheio já o segundo, porque o primeiro acabou há pouco tempo, então como eu ainda tinha esse na minha pronta entrega, eu fiquei com ele para mim, né? Já que não tem mais como comprar, vamos passar primeiro ele, né? Eu adoro esse primer, eu uso ele como primer mesmo, ele não é um primer, mas Blur, eu não sei a tradução de Blur, tá? Mas aqui, Blur Perfect, eu acredito que tem a ver com a pele perfeita, né? Então, eu vou passar aqui no rosto, porque ele deixa a pele mais lisinha, mais uniforme, sabe? Como diz o próprio nome, ele é perfeito, ele deixa a pele perfeitinha para você usar a maquiagem, e como eu gosto de passar isso aqui sempre antes, porque ele ajuda a fazer durar mais tempo, eu vou passar igual, porque isso aqui não vai influenciar, quer dizer, influencia em durar mais, mas não é o caso da nossa base, é mais porque eu gosto da textura da pele que fica para poder passar qualquer produto de maquiagem, parece que a pele fica peludada, sabe? Eu gosto bastante. Tá? A pele já fica com uma textura completamente diferente, vocês viram que eu usei bem pouco, né? E ele rende bastante, então, acho que aqui é bom que dura pra caramba, né? Eu vou prender meu cabelo aqui, tá? Porque vai facilitar, senão vai ficar esse cabelão aqui atrapalhando para poder fazer a aplicação da base, tá? Vou prender aqui, porque senão fica difícil, com as cabeleiras aqui, atrapalha, né? Ah, é, vamos lá. É, eu vou usar para aplicar, que eu comprei nessa campanha, a última campanha, eu comprei para mim, que eu queria usar justamente para base líquida, então eu já vou experimentar com ele e vou usar também um lado, um lado, eu vou fazer um lado primeiro com o pincel e depois eu posso usar, fazer o outro lado com a esponjinha, tá? Eu tenho aqui, ó, ai, cadê a esponjinha? Tem uma esponjinha aqui, ó, esponjinha dessas gostosinhas. Esse pincel aqui, ó, é da Relax Beauty, tá? E é bem macio, bem gostoso e esse tem um, ele tem um fundinho, ele tem um centro profundo. Então, vamos lá. A cor que eu peguei desse Power Stay Base Líquida 24 horas de duração, ela vem com 30ml, tá? Eu peguei a cor Beige Médio, que é 3.9, né, com relação das tonalidades. Eu sempre uso Beige Médio em tudo meu, seja pó, base cremosa, base líquida. Corretivo, se tiver Beige Médio, pego, se não, pego Beige. Então, deixa eu dar uma sacudida antes, que eu esqueci de fazer isso, né? Aqui, o modo de usar, né? Aplique quantas camadas desejar com as pontas dos dedos ou com a ajuda de um pincel cobrindo uniformemente a pele do rosto. Quanto mais camadas forem aplicadas, maior será a cobertura. Eu vou aplicar uma camada primeiro. Eu tô com essa cara aqui, porque eu sempre tenho essa olheirinha aqui, eu sempre costumo ter bastante dela. Principalmente de manhã, né, que a gente acorda mais sacudir, né? Que é sempre bom dar uma sacudida na base, porque ela não fica parada, então, às vezes, o produto aqui dentro pode dar uma separadinha, né? Então, é sempre bom dar uma saculejada nela antes. Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, eu sempre boto aqui, ó. Peguei essa quantidade. Ah, era pra ter posto aqui no pincel. Hum, cabeçuda, viu? Distraída, mas tudo bem, vamos começar. Eu vou pegar aqui assim, é a primeira vez que eu vou aplicar com o pincel. Não tem muita prática com o pincel, não tem que me habituar mais. Engraçado, tá parecendo um pouco mais claro que a minha pele, mas eu acho que ele vai se adaptar, tá? Deixa eu só... Na mão aqui parece mais escura, mas quando aplica é que a gente vê... Eu tô notando que eu tô aplicando e ela já tá, ao mesmo tempo, já tá secando bem rápido. Ou seja, é uma base boa de aplicar e ela vai já absorvendo. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui, ó. Vou botar agora aqui. Porque o lugar pra botar é aqui no meio, né, justamente. Vamos lá. Eu tô fazendo só metade do rosto, tá, gente? Pra poder mostrar com o pincel e do outro lado eu faço com a esponja. Eu tenho o hábito de usar muito a esponja do que o pincel. Mas como eu comprei esse pincel, eu queria testar com o pincel. O gostoso é que esse pincel, ele é bem macio. Não tem aquelas cerdas duras, sabe? Ele é bem maleável. Ó, aqui a princípio, mesmo eu não tendo muita prática de pincel, ó. A princípio, ó. A pele tá bem lisinha. Comparado ao outro lado que eu não botei nada ainda, ó. Isso que eu gostei dessa base, por enquanto, até agora, é justamente isso. No que eu vou aplicando, ela já vai absorvendo e já vai secando. Vê, ó, eu vou passar uma camada, passei uma camada e meia, né, mais ou menos, isso com o pincel. Agora eu vou passar do outro lado com a esponjinha, tá? Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar com a esponjinha, porque a esponjinha eu tenho mais prática. Então, eu vou fazendo assim. Antigamente, quando eu era mais nova, eu aplicava com a mão mesmo, com os dedos. Mas aí, depois eu aprendi a usar a esponjinha, fica mais fácil, né? Vamos lá. Porque, às vezes, parece que com a esponjinha eu consigo aplicar melhor, sabe? Mas, geralmente, com o pincel, como todo maquiador fala, fica mais bem distribuído o produto. E distribui melhor. Eu tenho uma testa bem grande, como vocês estão vendo, né? E a testa é gigante, é quase quatro dedos de testa. Diz que, geralmente, eu gosto de ficar mais de cabelo solto, pra poder não aparecer tanto essa testa que eu tenho. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Eu queria fazer uma camada só, mas eu acho que uma camada, ela fica bem suave, sabe? Mas, como a gente gosta de usar a base pra cobrir qualquer coisinha na pele, né? Então, o ideal é, acho que, no mínimo, passar duas camadas. Pra não ter... Ó. E eu tô dando a luz natural aqui, da onde eu tô, na minha cozinha. Porque aqui a luz tá melhor. Deixa eu passar mais um pouquinho agora embaixo, tá? O importante, pessoal, é que eu esquece de passar nessa região aqui, ó. Porque, às vezes, passa só aqui, como se fosse uma máscara, e fica a diferença da tom aqui pro tom do pescoço. Então, eu vou sempre lembrar também de passar nessa região aqui, pra meio que uniformizar, sabe? Que o pescoço também pega sol, né? Bate sol aqui, a gente queima sem perceber. Então, dá uma diferença. Então, é sempre bom fazer isso. Ainda tá dando pra ver um pouco da minha olheira, né? Essa olheira aqui é a coisa mais difícil de eu conseguir me livrar dela, né? Então, ó. Vou plantar pra lá. Só vou passar outra camada? Eu vou passar com a esponja aqui do outro lado. Ó. Mas ela já absorveu, ó. Já tá sequinha. Sequinha. Né? Vamos lá. Vamos dar uma pausa. Continuando aqui, ó. Essa região aqui, pra mim, é a região mais chata de eu conseguir disfarçar. Porque eu tenho muita olheira, sabe? Então, tem que aplicar quantidades que... Generosa. Coceira no nariz, bem na hora. Com a matéria. Como eu tava falando pra vocês, muito legal essa base, que ela não fica com a pele grudenta. A pele tá sequinha, ó. Ó. Ela fica com a pele bem sequinha, rapidamente. É o que eu gostei nela, por enquanto. A parte do teste de durar 24 horas, aí eu vou ter que ver, né? Porque eu tô aplicando agora. Agora são 10 e meia da manhã, né? Ou seja, só 10 e meia da noite. Eu vou ver se eu fico com essa base aqui o dia inteiro, pelo menos. Pelo menos 12 horas. E é claro que eu não vou dormir com ela, né? Então, é meio difícil testar 24 horas, porque a gente não fica 24 horas acordado, né? Só quem vira à noite, né? O pessoal mais novo, mais jovem. Não é o meu caso. Ó. Eu gostei, ó. E tá sequinha a pele, ó. 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 Se eu tivesse oleoso, não faria esse barulho de estalar os dedos. Eu gostei. Deixa eu ver aqui. Na verdade, então, praticamente, eu passei como se fosse duas camadas. A cobertura dela me parece boa. Eu não sou muito boa, entendedora de cobertura alta, média e leve. Mas com uma camada ela fica leve. E com duas ou mais ela vai ficando de acordo com o gosto de cada um. Mas o mais legal é isso aqui, ó. A pele tá sequinha, ó. Tá sequinha. Nem parece que eu passei uma base. Tá? Ó. Muito boa. Tá? Tá aí, galera. Power Stay. Base, 24 horas. Essa é a minha cor aqui, ó. É a cor. Beige médio. Eu usei o primer, que eu chamo de primer, que é o nosso Renew Perfect Skin. O Blur Protector. Mas se você tiver o primer da Avon, também usa aquele. É maravilhoso. Eu tenho, só que o meu já está nos finalmente. Até com a embalagem antiga ainda. Só que ele não tá aqui agora. Deixa eu ver. Ele tá no outro lugar que eu guardo. Em outra bolsinha. Então, é isso aí. E vou passar agora o batom. Eu botei três, quatro opções aqui que eu tenho da Avon. Três da Avon, ó. Esse aqui é o vermelho ultramatte, que eu gosto bastante. Hoje eu tô toda trabalhada no vermelho, ó. Vinho, vermelho e tô de calça, calçazinha. Então, eu tô toda trabalhada no vermelho hoje. Por isso que eu vou passar um batom aqui pro Pombinho, ó. Esse aqui é o vermelho ultramatte, é um vermelho fechado. Eu gosto bastante. Tá mais pra um vinho. Até combina com o tom da minha camisa. Tenho esse aqui também, que é o Marsala, que não tem mais no folheto. Mas logo que eu vi que lançou é o Marsala delicado, da linha ultramatte. Quando lançou eu não resisti, eu peguei pra mim, que eu adoro esse tom assim mais fechadão. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó. Ele é lindo esse batom. Eu até evito de usar muito ele, porque não tem mais como comprar ele no catálogo. Ele saiu de linha, mas eu achei ele lindo. Vou até passar aqui pra vocês verem, ó. Ele é um vinho bem fechado, que é um tom que eu gosto. Esse aqui é o vermelho ultramatte, ó. Já é um vermelho, é um vinho fechado. Aqui no vídeo tá mais um vermelho aberto, mas ele é um vermelho fechado. Tipo um tom meio puxado pro sangue, sabe? E tem esse aqui, que é da embalagem igual ao nosso novo batom Matte Legend Pro, que a gente já teve esta embalagem aqui na Avon, só que com uma outra linha de batom que eu tenho. Que no caso esse aqui, antigamente, era outro batom, que era o Beijo Total Batom, fator de proteção 15, que o formato era igual ao dos outros, mas era outra proposta de batom. Mas a embalagem que temos agora do Matte Legend é a mesma que esse. E esse aqui, a cor é o Pura Provocação, tá? É uma cor bonita também, ó. Uma cor bem bonita, ó. Pra quem gosta desse tom puxado pro roxo, né? Ele também é bem bonito. Tá, ó. E esse aqui, ele é mais cremoso, tá? Esse aqui é um batom mais... Por isso que ele é diferente da proposta atual. Que esse aqui... Ui! Esse aqui, ele era mais pro cremoso, era uma linha cremosa. O nosso novo agora, com essa mesma embalagem, que é o Matte Legend Pro, ele é matte. Então, ele é... Proposta é completamente diferente, tá? E tenho esse aqui, que não é da Avon, mas é da Eudora, não tem problema. Eu vou só mostrar pra vocês. Que é o Rouge, que é um batom em lápis, retrátil da Eudora. Que tem uma cor também muito bonita, que eu amei essa cor, ó. É tudo puxado pro tom. Ó que lindo ele aqui, ó. Muito lindo e também é matte, tá? Não, eu vou passar esse aqui não. Eu vou passar o Marsala. Né? Marsala... Agora eu fiquei na dúvida. Qual dos dois eu passo? Acho que eu vou passar o vermelho matte, né? Ou esse. Vai ficar tudo no mesmo tom, né? Vou passar o Marsala pra ficar uma cor mais escura na boca. Né? Vamos lá. Eu adoro essa cor. Ó, você pica a Avon, tirou do folheto esse batom. Vou pegar as pelinhas, porque de longe fica meio difícil de eu ver a proporção, ó. Eu gosto muito desse tom, porque na boca ele fica parecendo um puxado pro marrom. Como eu tenho a pele clara. Detalhe, ele é da linha, ele é da linha Ultramatte, mas ele desliza tão fácil, ó. Ele dá a sensação de um batom cremoso, mas ele é matte. E esse, como é da linha Ultramatte, dá pra arrumar, né? Ele não é que nem o Power Stay, que a gente tem que... A gente tem que, ó. Ficou bom, ó. Perfeito, ó. Soltar o cabelo. Ai, Jesus. Os cachorros hoje estão tão... Agora, pra soltar. Ó. Isso aí, pessoal. Descovar a Avon. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eu gostei. Ficou bonito. Tá? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Tá bem próximo aqui a câmera. Isso aí, tá? Se alguém gostou, comenta. Deixa um like. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. E deixe seu comentário, colocando aí a hashtag Páscoa com a Cristina. Ok? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.